Música Atenção galera, ligada aqui no Brasil, conecte a unicwc.com Todas as sextas-feiras, a partir das 4h30 da tarde, o Consulado Geral do Brasil apresenta filmes brasileiros gratuitamente Isto faz parte de um projeto Cine na Sexta, para dar incentivo às pessoas a irem lá assistir filmes brasileiros E também aos novos produtores brazucas, mostrarem a sua cara aqui, na capital do mundo Eu queria saber só uma coisa depois, me perguntar para ela Se ele vai ser recebido mais vezes aqui em Nova York, que lugar vai ficar recebido A ponta da Golden Gate, que é caríssima, 3 horas por dia, mais o meu cansaço, né Doné? Então ele resolveu vir para Santa Cisco, porque eu estou juntando de ir e ver se eu fui embora com minha terra A imigração bateu na North Beach e levou os brasileiros embora Então, aí o que aconteceu? Eu vendia com os meninos brasileiros, né? E agora na North Beach não tem quase brasileiro que trabalha lá E eu acho que aqui é bem melhor do que o Brasil E essa aqui é a diretora do filme, Tânia Cipriano Primeiramente, Tânia, parabéns pelo filme Tânia, qual é o objetivo do filme? Seria de mostrar um pouco sobre a realidade do imigrante brasileiro aqui nesse país E também sobre todo esse fenômeno do transnacionalismo Que é uma coisa mais ou menos nova Que existe essa coisa do imigrante vivendo dois países ao mesmo tempo Que é uma coisa muito comum dentro do nosso grupo de imigração aqui na North Beach E uma pergunta fundamental, uma curiosidade até que nós já assistimos o filme Tânia, aonde está a grama? É, ninguém perguntou, né? Aonde está a grama? Bom, a vovó Helda, ela está hoje em dia morando em São Paulo Ela acabou de fazer 94 anos de idade O que você falaria para as pessoas que estão nos assistindo agora? Eu gostaria de dizer que o meu sonho americano no momento é que o filme vá para o Brasil Essa é uma coisa que eu gostaria muito de poder acontecer Ok, muito obrigado e estamos aí cobrindo tudo para vocês Obrigado Obrigada E se você quer ficar ligado em tudo o que acontece aqui na capital do mundo Em Nova York City Não deixe de acessar www.brasilconnectionusa.com Valeu! Obrigado 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 Obrigado